Um dos nomes mais respeitados do meio da Fórmula 1 é o do projetista e diretor técnico da Red Bull, Adrian Newey. E mesmo trabalhando ao lado de Verstappen há muito tempo, Newey sempre se mostrou bastante sincero sobre o que acha certo e o que acha errado sobre as atitudes do piloto e de seus adversários. E em entrevista dada essa semana, Newey foi questionado sobre as disputas de seu piloto com Lewis Hamilton no ano passado, onde por vários momentos polêmicas surgiram de um lado ou de outro. E depois de elogiar muito Verstappen por ele conseguir tirar o máximo de qualquer carro que dão para ele, Newey relembrou essas polêmicas, como por exemplo do GP do Brasil, onde Verstappen e Hamilton acabaram saindo da pista depois de uma disputa. E também no GP da Arábia Saudita, onde Verstappen foi acusado de fazer um teste de frenagem e se chocar com Lewis Hamilton. Ele diz, o que ele fez no Brasil no ano passado foi um pouco maldoso. Já na Arábia Saudita ele fez algo bobo, talvez porque ficou bravo por Lewis não ultrapassar. Mas mesmo assim ele não deveria ter feito um teste de frenagem ali. E depois de analisar as polêmicas de seu piloto, Newey também lembrou que isso aconteceu dos dois lados, relembrando o incidente em Silverstone, onde Hamilton tirou Verstappen da pista. Ele continua, mas Silverstone para mim foi uma clara falta de profissionalismo de Hamilton, e as pessoas parecem ter memória curta. Quando marcam alguém, leva tempo para que acabem se esquecendo. Newey continua sua entrevista afirmando que Verstappen é sim, muito agressivo e talentoso, e que acha que o piloto geralmente é justo em suas disputas, e finaliza dizendo que ama trabalhar ao lado de Verstappen. Mas e aí, você concorda com as análises de Newey sobre as disputas entre Hamilton e Verstappen? E aí, você concorda com as análises de Anders Beleza?